Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ruby Rose e o tutorial de hoje é uma make super romântica com tons de rosinha, tons de lilás que fica super lindo, combina com todos os tons de pele, principalmente com a pele negra que realça bastante e eu vou usar essa paletinha aqui que é um lançamento da Ruby e nós temos várias versões dela, então se vocês querem acompanhar passo a passo é só continuar assistindo o vídeo Então pra começar eu já corrigi minha sobrancelha pra não demorar muito e já apliquei o corretivo aqui por toda a minha pálpebra e hoje a paletinha que eu vou usar é essa aqui que é a The Flowers que ela tem esses tons lindos, tem tons de roxinho, tem tons mais neutros tem vários tons que você consegue usar tanto pra fazer uma make pro dia a dia quanto uma make pra noite, pra festa então pra começar eu vou utilizar esse tom, que é um tom de marrom mais clarinho com um pincelzinho maior de esfumar, esse aqui é o E40 e eu vou começar aprofundando mais a minha pálpebra fixa, no caso e eu começo sempre esfumando aqui do cantinho interno trazendo pro cantinho externo eu começo esfumando do cantinho interno porque meus olhos são mais afastados então eu esfumando aqui, aprofundando mais essa região eu trago a impressão de profundidade pra essa região então automaticamente trago a impressão também de que meus olhos são mais juntinhos então eu começo esfumando aqui do cantinho interno da pálpebra fixa e vou trazendo pro cantinho externo esse marrom é só pra criar um fundinho e uma profundidade maior e agora com esse tom de marrom mais escuro da paleta e um pincel menor de esfumar, esse aqui é o E38 eu vou começar a fazer a marcação do canto externo então começo depositando essa cor aqui no cantinho externo e vou esfumando em região ao côncavo começo primeiro no cantinho externo e vou trazendo pro cantinho interno somente o excesso que ficou no pincel e aí eu volto com o primeiro pincel e um pouquinho mais daquele marrom que a gente aplicou na pálpebra fixa e vou esfumando as bordinhas desse marrom mais escuro pra tirar as marcações e agora eu vou pegar esse tom mais rosadinho da paleta que é uma sombra opaca com fundo mais rosado e vou aplicar aqui no meu cantinho interno eu vou começar a selar aqui o cantinho interno e não quero esse canto iluminado por isso eu estou usando uma sombra com fundo mais opaco e agora com essa sombra roxinha que ela tem umas partículas de brilho eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel com o dedo mesmo e vou trazer até ela encontrar com a sombra do cantinho externo e agora pra ela ficar um pouquinho mais concentrada eu vou vir com um pincelzinho úmido e aí eu também venho aplicando, dando batidinhas tiro o excesso, caio aqui abaixo dos olhos a gente vai limpar a pele por isso eu resolvi fazer a pele depois hoje caso caia só uma sombrinha não ficasse difícil de tirar aí eu vou voltar com aquele marrom com fundo mais escuro e um pincelzinho menor esse é o E36 e vou marcar aqui um pouquinho mais o cantinho externo e já vou tirando a marcação da sombra cintilante roxinha que a gente aplicou aqui agora e agora eu vou aplicar a caneta delineadora vou fazer um delineado vou fazer um traço não tão grosso mas também não tão fininho aí eu vou parar aqui ó antes de chegar ao finalzinho vou ver se aqui ó a raiz dos meus cílios estão bem preenchidinhas e agora eu vou pegar um pouquinho da sombra preta com esse pincelzinho de precisão esse é o E21 e vou aplicar a sombra no finalzinho do delineado primeiro eu vou depositando essa cor só pra dar um acabamento aqui no delineado não vou fazer aquele delineado delineado infinito eu só quero mesmo dar um acabamento pra esse delineador isso é uma ótima dica pra quem não tem muita prática com delineado então você faz o tracinho depois você vem com uma sombra preta e só dá um acabamentozinho aqui e agora eu vou aplicar a máscara de cílios essa daqui é curva e volume vou aplicar primeiro aqui na parte superior dos olhos não vou caprichar tanto porque como eu vou colar os cílios postiços não tem necessidade então só pra atingir os cílios fazer aquela curvatura pra ficar mais fácil pra aplicar os cílios postiços e hoje eu vou aplicar os cílios junto com vocês e aí pra aplicar eu vou usar uma pinça pode ser uma pinça qualquer e aí eu coloco a pinça aqui bem rente a base dos cílios pra ficar bem firme e eu vou começar colando primeiro o centro dos cílios o meio dos cílios pra fixar bem depois eu vou colando as laterais porque se eu começar a colar uma lateral e colar a outra e deixar o centro ou ele vai subir ou vai soltar uma parte do canto externo ou canto interno então você fixa primeiro o meio dos cílios e depois você vem fixando as laterais e aí eu aperto seguro e aqui a mesma coisa aperto, seguro um pouquinho pra fixar e pronto os cílios já estão colados e agora eu vou fazer a pele com vocês mas eu não vou dar tanta ênfase porque a gente já tem um vídeo completinho de preparação de pele a gente vai deixar aqui no box de informações o link mas eu vou mostrar o que eu estou usando pra fazer a preparação de pele mas vai ser um pouco mais acelerado ok? então eu vou hidratar minha pele com gotas de encantamento que ele é pra ajudar a regular a oleosidade e agora pra ajudar a potencializar a make eu vou usar o Magic Fix vou aplicar só aqui na minha região da zona T que é onde a maquiagem costuma sair mais rápido vou aplicar o primer somente nas regiões onde eu tenho os poros mais dilatados que é a região do nariz então eu aqueço o primer um pouquinho aqui nos dedos e aplico vou meio que depositando o primer pra cobrir bem os porinhos que eu tenho aqui no nariz e com o restinho a pica aqui acima da boca e um pouquinho aqui no queixo e pra base eu vou aplicar a Soft Matte na cor Chocolate 1 pra espalhar eu vou usar o pincelzinho Kabuki que ele tem esse formatinho de triângulo esse daqui é o F87 e pro corretivo eu vou usar o Naked na cor L4 porque eu quero essa região central do meu rosto bem iluminada então eu vou usar um corretivo um pouquinho mais claro que a minha pele e eu vou aplicar aqui abaixo dos olhos e agora eu vou vir com uma esponjinha e vou dando batidinhas pra tirar o excesso do corretivo e como eu não vou fazer um contorno molhado eu só vou usar o pó eu vou aproveitar que a minha pele ainda tá úmida da base do corretivo e vou fazer o contorninho antes de selar a pele porque isso vai ajudar a segurar mais o pó então vai durar mais tempo o seu contorno e aí pra fazer o meu contorno eu vou pegar esse primeiro tonzinho vou misturar esses dois tons na verdade essa daqui é a paletinha Infallible e pra fazer o contorno eu tô usando o pincelzinho F05 eu tiro um pouquinho do excesso aí com o restinho que ficou eu vou subindo pra testa somente aqui nas laterais e agora com o pincelzinho menor e aquela mesma misturinha eu vou fazer o contorno do nariz eu vou vir com o pincelzinho mais fofinho e vou esfumando aqui tirando o excesso e as marcações em seguida eu já venho para o blush eu vou usar esse aqui que é o Soft Touch essa daqui é a cor 4 que ela tem uns tons mais rosadinhos e fica um tom de blush rosado iluminado muito lindo principalmente pra pele negra então eu vou misturar todas as cores e vou aplicar na maçã do rosto vou pegar esse tom que ele é um tom mais frio vou esfumar aqui abaixo dos olhos já encontrando com a parte superior dos olhos e essa cor eu esfumo do cantinho externo até o cantinho interno e agora eu vou voltar com aquele tom de roxinho da paleta que eu apliquei na pálpebra e vou esfumando aqui bem rente a raiz dos cílios pronto finalizamos a parte inferior dos olhos e agora eu vou começar a selar as regiões onde eu apliquei o corretivo mais claro eu vou usar o pó esse é o matte touch esse aqui é a cor 4 banana e aí pra aplicar esse pó abaixo dos olhos e no restante do rosto eu vou usar esse pincel menorzinho e pontudinho esse daqui é o F35 então eu pego um pouquinho do pó do pincel e vou depositando nas regiões onde eu apliquei o corretivo e o legal de você selar a parte inferior dos olhos aqui aliás abaixo dos olhos depois de fazer a parte inferior é porque você já vem limpando e tirando o excesso de sombra que cai ou você consegue meio que delimitar com o pó se você esfumar aqui abaixo demais deixar mais larguinho você consegue consertar com o pó e agora pra tirar o efeito carregado do pó deixar a pele com aspecto mais vicioso eu vou usar essa bruma que é a Perfect Glow que ela deixa um iluminado bem bonito na pele deixa a pele bem radiante e aí eu vou aplicar todo o rosto eu carrego bem na bruma porque isso ajuda a fixar bastante a maquiagem deixa a pele bem bonita viciosa e aí é só deixar a pele absorver naturalmente estou usando um leque pra ajudar a secar mais rapidinho e gente isso dá uma sensação maravilhosa na pele e agora como iluminador eu vou usar o Baked esse daqui é na Corun que ele é uma cor furta-cora ele parece branco mas na pele ele fica bem rosadinho e eu vou aplicar aqui acima do blush e agora pra finalizar eu vou aplicar o Gloss esse daqui é a cor 65 ele é um tomzinho de rosa queimado e esse Gloss tem esse tom de rosinha mais apagadinho que fica lindo e combinou super com essa make então make finalizada então vocês vão adorar essa paleta ela é super versátil nós temos vários modelinhos dessa paleta vocês encontram todas elas no nosso site nós vamos deixar o link do site aqui no box de informações também e é uma make super adaptável vocês podem trocar as cores a cor do Gloss também então espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de clicar bastante no gostei e se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos tá bom é isso por hoje um super beijo e até os próximos tutoriais e até os próximos tutoriais e até os próximos tutoriais